Educadores de escolas diversas marcaram presença no primeiro congresso de educação integral de Petrópolis. A intenção do evento é proporcionar o intercâmbio de experiências entre os educadores para dar celeridade à incorporação da educação integral no município. Algumas escolas já possuem o contraturno. Nós temos atualmente as escolas trabalhando com teatro, música, dança, acompanhamento pedagógico dentro desse programa e nós estamos aqui no nosso congresso discutindo a educação integral. O PNE, o Plano Nacional de Educação, prevê que até 2020, 50% das escolas de todo o país estejam trabalhando com a educação integral. Não só no tempo integral, mas educação integral. A intenção é que o contraturno seja preenchido com atividades em áreas como cultura e esportes e que desenvolva as habilidades específicas dos estudantes. Para atualizar os educadores que atuam na área, há programas variados. Nós temos programação direcionada para os diretores escolares, para os orientadores pedagógicos, para os coordenadores do programa Mais Educação e para os monitores. Então todos serão contemplados com alguma atividade. Fora isso, nós temos as apresentações das escolas que estão trazendo seus alunos para mostrar o trabalho que fazem na escola, o trabalho de dança, as bandas escolares, trabalhos com arte, esporte. O congresso vai até esta sexta-feira e educadores que ainda não foram a nenhum evento ainda podem realizar a inscrição através do Facebook. Basta acessar a página do Congresso de Educação Integral de Petrópolis e enviar mensagem com o seu endereço de e-mail. Nós convidamos a todos as escolas para vir. Amanhã, na sexta-feira, nós vamos ter um abraço à educação aqui nos jardins do Palácio Quitandinha. É um abraço à educação. Que todos nós, da nossa cidade de Petrópolis, abracemos essa causa. Nós vamos ter o lançamento dos conselhos municipais do Programa Mais Educação. É um momento de discutir a educação que acontece dentro da nossa escola com toda a comunidade, com representantes de toda a comunidade.